Nós estamos trazendo mecanismos que existem em países desenvolvidos, como o caso dos Estados Unidos, no mercado como o europeu, do Japão, é o seguro da obra pública. Nós vamos, em vez de trabalhar com calção, porque as calções são ridículas, de 1% sobre o valor da obra, tem problemas durante a execução da obra e ninguém é responsável pela sua conclusão. Então, normalmente, o poder público é levado a relicitar e, ao relicitar, sempre a um preço mais caro. Então, nós estamos querendo criar as condições, já temos falado com a indústria de seguros, que está nos ajudando na elaboração de uma proposta que seja uma proposta que possa ser factível, efetiva. Então, a grande novidade nessa revisão da lei de licitação é o seguro para a construção de obra pública. O RDC será mantido, mas só para obras de maior valor, de maior monta. Na realidade, a gente está, de novo, querendo prestigiar a elaboração de projetos básicos e de projetos executivos. O RDC dá um drible nisso. Então, nós estamos permitindo, só para obras superiores a 500 milhões de reais, a existência do RDC. 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 RDC.